Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Jesus, em um determinado momento, disse aos seus discípulos, para os homens isto é impossível, mas para Deus, nada é impossível. Naquele determinado momento, os discípulos acharam uma loucura, porque o acesso ao reino de Deus é algo impossível aos homens, mas somente pela graça de Deus será possível. Nos nossos tempos, existem inúmeros discípulos de Jesus que vivem as mesmas experiências de ter que tocar no impossível para experimentar o Senhor, o nosso Deus, que é o Deus do impossível. Na vida da Joana, aconteceu a mesma coisa. O impossível para os médicos, era possível para Deus. Começa agora o Gente de Fé. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não sei onde é que você está, não sei a situação que você se encontra, mas como é bom poder ter a certeza de que você está aí. Não apenas ligadinho na TV Canção Nova, porque graças a Deus, o nosso programa Gente de Fé, ele tem vários horários de apresentação, seja na parte da manhã, seja na parte da tarde, seja na parte da noite, algumas vezes até na madrugada, não sei em qual momento você se encontra, mas também pelo nosso canal no YouTube, no Canção Nova Play, que você pode ter acesso a todos os programas. Até se você quiser acessar, perdeu ou ficou sabendo, nossa, aquele testemunho que passou lá no Gente de Fé e eu queria saber e tal, vá lá no Canção Nova Play, no nosso canal, o canal da TV Canção Nova no YouTube, e você vai ter acesso a todos, basta você digitar Gente de Fé, CN, você vai ter todos os programas Gente de Fé, desde o primeiro até o de hoje, que daqui a pouquinho, você já pai, vai poder ter acesso. E hoje eu tenho a alegria de receber também a Joana Maria, Joana Maria Paulo Pereira. Exato. Bem-vindo, Joana. Obrigada, padre, sua benção. Deus te abençoe. Nós conversávamos um pouquinho antes do programa começar, você disse que é a primeira vez que você está diante das câmeras. Primeira vez. Nunca tinha participado de nenhum outro programa, não. Não sabia nem como que era um estúdio, assim, de televisão. Quando a gente vê na televisão, parece que é uma coisa... Vejo sempre pela televisão, né? Quando vê pela televisão, parece que é uma coisa tão diferente, né? Exato. Aí quando a gente está aqui, a gente não vê que tem vários outros cenários à nossa volta, e que esse aqui é o cenário do Gente de Fé. E que hoje você nos traz um pouquinho da sua vida. Exato. Claro, não dá para nós falarmos em uma hora toda uma história de vida. Por isso que nós vamos entrar em algumas áreas, alguns momentos da sua história, da sua vida, que são marcantes e que com certeza poderão ajudar muitas pessoas. Principalmente, porque essa é a intenção do programa. Não é só dizer que Deus faz milagres, porque isso nós sabemos, né? Mas principalmente de proclamar que este Deus caminha conosco. Ele está conosco, Ele está no meio de nós. E mesmo muitas vezes não realizando o que nós pedimos, não fazendo o que nós pedimos, que nos coloca muitas vezes em crise de fé. Esse é um programa para quem tem crise de fé. Se você está com crise de fé, senta, acomode-se, que o Gente de Fé é para quem tem crise de fé. Mas, Padre, não é gente de fé? É, é gente de fé. Mas para que o Gente de Fé aconteça, precisa acontecer uma crise. Não, é mais um programa e não é essa a nossa intenção. Exatamente. Mas, Joana, me conte um pouquinho de onde você vem, quem é você, onde você mora. Olha, Padre, eu sou naturalmente da Paraíba. Ah, que lugar. Eu sou de Imaculada. Imaculada? Imaculada. É uma cidadezinha pequena, próxima a Patos. Patos. É, Patos é a terceira cidade maior da Paraíba, né? São Patos, Campina Grande e João Pessoa. Minha saudação a todos os paraibanos ligadinhos agora no Gente de Fé. Então, eu sou de lá, vim para cá com 18 anos. Para cá, para São Paulo. Para cá, para São Paulo, isso. Há uns 18 anos. E estou aqui até hoje. Casei, casei entre aspas, né? Porque eu não casei mesmo na igreja. Eu moro com meu marido, mas a gente não casou na igreja ainda. Tem algum motivo, alguma coisa assim que impediu? O motivo foi meu marido não quer casar na igreja. Fala que está bom assim, mas... Ele está assistindo com certeza o seu programa agora, né? Como é o nome dele? É Edilson, mas ele não é muito de assistir programa católico. Ele não é muito... Ah, mas você ele vai assistir. Você vai colocar... Eu acredito que sim. Não é possível, né? Não é possível, Edilson. Para de enrolar a sua esposa, Edilson. Eu estou entregando nas mãos de Deus sempre. Desde o primeiro dia que a gente está convivendo junto. Não casamos, mas eu sempre entreguei nas mãos de Deus que no momento que Deus... São quantos anos de convivência? 11 anos. 11 anos. É bom você falar isso porque existem inúmeros casais que vivem na mesma situação. Que uma das partes não aceita. Uma das partes não quer. Claro, isso é até muito bom você trazer essa situação. Porque o matrimônio, o sacramento do matrimônio é para pessoas que têm a fé católica. Pessoas que não aceitam, mas que têm uma boa convivência, ou seja, têm a sua fidelidade um ao outro, têm a sua cumplicidade um ao outro. A parte católica, se a parte católica, pode procurar o bispo da diocese, pode procurar o padre da paróquia para que se regularize a situação. Estou pegando o gancho do que você disse, porque muitas pessoas podem estar vivendo assim, né? Então, eu falo porque muitas vezes a gente encontra pessoas assim, ah, padre, eu queria tanto casar, mas meu marido não quer, ou minha esposa não quer, existe também isso. E aí isso me impede de confessar, isso me impede de comungar. Mas se não existe impedimentos, o impedimento que eu falo, por exemplo, uma segunda união, ou qualquer outra coisa. Não, isso não existe. Se não existe impedimento, então você, você Joana, e não só você, mas todas as pessoas que também nos acompanham agora, procure o bispo da diocese, procure o padre próximo, né? Porque aí o padre pode fazer essa ponte com o bispo, para que se resolva a situação de uma parte. Porque você não tem culpa e não pode ficar, entre aspas, penalizada na sua fé, porque você vive com uma pessoa que não tem a mesma fé. Exato. A união natural entre o homem e a mulher, ele antecede o sacramento. Ele é vivido antes de viver o sacramento. É a mesma coisa de uma pessoa com, um casal com religiões diferentes, né? Um católico com um muçulmano, ou com um judeu, enfim. Então a igreja, ela também entende essa realidade e acolhe. Mas agora precisa procurar. Não só a Joana, mas outras pessoas também. Eu já conversei com o padre da minha paróquia, né? O padre já procurou conversar com ele, mas ele, é a opinião dele, ele disse que não quer, tá bom assim. Sim. Mas eu digo que aí pode acontecer aquilo que nós chamamos, ou casamento com disparidade de culto, ou casamento misto. Ou seja, você receber do bispo a autorização para que você possa participar, você possa participar plenamente dos sacramentos. Independente se você tem ou não o casamento na igreja. É, mas você pode. Nunca tinha ouvido falar que poderia fazer isso. Por isso que eu estou dizendo, por isso que foi bom você me trazer essa situação, porque hoje são inúmeras pessoas que vivem na mesma situação. E só quem pode dar esta autorização é o bispo. Que bom. Então procure o bispo, né, da sua região para que possa acontecer isso. E você também, se você vive na mesma situação e não sabia disso, procure que existe essa possibilidade sim. É ótimo saber, porque eu sempre, eu fico nessa carência de receber a óssea, de comungar e participo da igreja, mas fico ausente, né, de receber a óssea e eu gostaria muito, mas eu não sabia que tinha esse outro. Quando não aceita, quando o outro lado não aceita, que é o seu caso, né, quando a outra parte não aceita, como você disse, o padre já tentou conversar com ele e tudo e ele não aceitou, ótimo, não tem problema. Ele vai viver a fé dele como ele vive, né, e você vai viver a sua fé como você acredita que deve ser. Né? Porque são duas pessoas, creio eu, que se amam, que se dão bem, que estão juntos, e que uma não pode impedir a outra de viver plenamente a sua fé. Então, ele não, não é porque ele não quer casar na igreja que você pode ser impedida, deve ser impedida de receber os outros sacramentos. Não, você pode receber. Só que quem faz esse processo é o bispo local. Que bom. Muito bom saber disso, vou procurar com certeza. Mas, que bom, aí dentro desse processo todo, você está aqui em São Paulo já há 18 anos, conheceu seu marido aqui mesmo, casou, filhos? Dois filhos, a Rebeca de 9 anos e o Miguel de 4 meses. Miguel de 4 meses. 4 meses. O Miguel é o milagre, de que nós vamos conversar um pouquinho. Exatamente. Mas antes do Miguel chegar, aconteceram algumas coisas na sua vida. Sim, padre. Em 2015, eu tive que passar por duas cirurgias, fui diagnosticada com uma doença da qual eu não tinha nem conhecimento. Que doença é essa? É uma osteomelite, que é uma infecção no osso da perna. Osteomelite. Isso, foi feita uma raspagem no osso para tirar essa secreção que foi criada dentro do osso da minha perna direita. Deixa eu entender. Essa osteomelite, ela é uma infecção no osso. Uma infecção no osso. No osso da perna. Isso. No fêmur. Mas ela pode ser em qualquer outra parte do corpo. O seu deu na perna. O meu deu na perna direita. Tem alguma causa? Eles falam que é estresse, imunidade muito baixa, você passar por situações de nervoso. Isso é uma das causas que eles falam que pode vir a ocasionar. Pode ocasionar em qualquer outro osso. Qualquer um outro osso. E decorrente de um estresse, de um nervoso, de qualquer coisa desse jeito. Exatamente. E aí foi o seu caso? Foi o meu caso. E aí, quando você descobriu? Então, aí eu descobri em 2015. Você sentia dor? Não sentia dor. Eu criou um caroço. E esse caroço, ele... De um certo tempo, ele estourou. Eu procurei um médico. O médico falou que era... Eu poderia ter batido, machucado em algum lugar e ia voltar ao normal. Só que foi passando ao tempo e esse caroço estourou. Aí ficou saindo uma secreção. Foi feito raio-x, foi feito tomografia, ressonância. Foi feito vários tipos de exames. E aí foi diagnosticado com essa osteomelite, da qual eu não sabia nem o que era. Quando eu fiz o... É uma doença rara, não? É, é rara, mas eu procurei pelo YouTube e já tem vários casos. Tem vários casos. Vários casos. E aí ele forma como que um caroço externo. Externo. Porque é a maneira de se manifestar, né? Sem sentir dores, incômodo, nada. Não. A única coisa que me incomodava era a secreção. Entendi. Que saía, né? Então, quando foi feito, foi dado o diagnóstico, o médico falou que eu tinha que fazer a cirurgia imediato. Porque se demorasse muito, poderia ser que eu corresse o risco até de perder a perna, né? Porque como essa infecção era no osso, eu poderia... Você precisa ter que cortar a perna. Isso eu fiquei muito desesperada no momento, né? Porque a gente não tem conhecimento do que é. Então, a gente acha sempre um bicho maior do que o que é, né? Então, aí eu descobri no mês de fevereiro, aí até fazer todos os exames pré-operatório, eu vim fazer a cirurgia no mês de maio. Dia... De 2015. De 2015. A primeira cirurgia foi feita no dia 9 de maio de 2015. Em 2015, o Miguel ainda não tinha nascido. O Miguel está com quatro meses hoje, né? A sua filha, que é a Rebeca, ela tinha quantos anos? Então, ela é de 2009. Seis anos. Seis anos, exato. Bem pequena ainda. E com essa possibilidade, até mesmo de se você não tratar, de ter que amputar a perna. Foi isso que o médico me disse. Mãe de uma criança de seis meses, com tantas coisas para serem feitas. Muitas coisas para serem feitas, exatamente. E aí foi feita a cirurgia, voltei no médico, no retorno, e aí ele me deu a triste notícia que ali não poderia ser que não fosse a única cirurgia, porque era uma doença irreversível. Eu poderia fazer o tratamento hoje, mas daqui a um ano, dois anos, ela poderia voltar de novo. E isso me deixou muito angustiada, porque a gente, eu tinha muitas coisas para fazer, criança pequena, e você nessa possibilidade de ter que estar revivendo esses momentos difíceis, foi muito triste para mim. Deixa eu entender uma coisa. Mesmo sendo uma infecção, normalmente, infecção se trata com antibióticos, com medicamento, não com uma cirurgia. Então você teve que fazer uma cirurgia para fazer uma espécie de raspagem? Isso, para limpar toda a sujeira. Entendi. Para limpar toda a secreção que tinha dentro do osso, porque só o medicamento não ia cessar essa secreção. Tinha que fazer uma limpeza dentro do osso. E a infecção era no osso, mas ela também, por estar no osso, e até que chegue a camada da pele, existe ali gordura, existe ali carne, músculo, nervo, né? E tudo isso, então, já estava também correndo o risco de estar infeccionado. Exatamente. E é por isso a urgência da cirurgia. Da cirurgia. Feita a cirurgia, o diagnóstico era que poderia voltar. Exatamente. Até aí eu pensava que, fazendo a cirurgia, eu ia estar curada, né? Porque vai tomar medicação. Só que aí voltando no médico, ele falou que poderia voltar tudo de novo. Sim. Tomei toda a medicação durante 60 dias, e no mês de julho, foi maio, mês de julho, voltou de novo. Voltou a crescer. Voltou a criar de novo, novo carocinho, e eu tive que fazer outra nova cirurgia, no mês de julho. Em julho, três, quatro meses passados. Aí voltou em julho, só que eu fiz a cirurgia dia 19 de agosto de 2015. Segunda cirurgia. Segunda cirurgia. E a recuperação era fácil? Como é que foi a... A recuperação foi... Não foi tão dolorida, porque eu não sentia dor. A dor era da cirurgia, mas assim, não tinha dor de inflamação mais, né? Não sentia dor. A dor era só o desconforto mesmo da cirurgia, e eu tinha que ficar de repouso, porque eu não podia forçar o pé no chão, porque como foi feita a raspagem no osso, o médico falou que se eu forçasse, pisasse, corri o risco de quebrar, porque o osso estava sensível. Estava sensível. Então, eu não podia, eu não podia fazer esforço. Entendi. Eu tinha que ficar deitada. E aí, com uma criança pequena, eu imagino que seria um pouco difícil. Na época que eu fiz a cirurgia, eu já tinha perdido a minha irmã, em 2010, que eu relato, acho que aí no testemunho eu relato também. Eu perdi a minha irmã em 2010, e ela era uma parceira, uma mãe para mim aqui. Então, essa perda dela também, acho que isso também fez com que eu desenvolvesse a doença, porque eu fiquei muito deprimida com a morte dela, porque a minha irmã, quando ela faleceu, antes dela falecer, ela ficou cinco anos lutando contra um câncer. Ela faleceu de câncer de mama. Então, esse período da doença dela, eu que cuidei dela, eu que fiz toda a assistência que ela precisou. Apesar de eu ter outros irmãos que moram aqui também, mas como era eu e ela mulher, a gente se unimos, nós nos unimos cada dia mais, né? Então, eu fiquei muito do lado dela nesse momento. Então, com a perda dela, eu acho que acabou ajudando a desenvolver a doença. E devido à perda dela, com o diagnóstico que eu tive, o meu medo também de não vir a resistir, isso também, ao invés de eu ter a cura, eu acho que eu acabava indo mais, fortalecendo a doença, porque eu ficava meio... Até porque não era só uma pressão, a pressão própria no seu físico, mas também a pressão psicológica, vamos dizer assim, de tudo aquilo que você pensava, das situações, das possibilidades. A gente, é claro que nesses momentos, realmente a gente começa a juntar muita coisa, né? Porque a gente, mesmo que a gente, mesmo que nós não queiramos pensar nisto, mas a gente vai ligando uma coisa com a outra. E aí você vai pensando na sua filha, que está muito criança, você não pode andar, e isso, aquilo, aquilo, outro. E aí vai juntando todas essas coisas. Exatamente. E a minha irmã, quando faleceu, também deixou uma menina pequena. Ela deixou uma filhinha com oito anos, que veio a morar comigo, dois anos depois que ela foi morar com o pai, porque a minha irmã, quando teve a filha dela, ela era solteira. Ela teve um envolvimento com o rapaz e acabou engravidando. E o pai não ajudou a criar, né? Não cuidou, não conviveu com ela o tempo que ela viveu, a minha irmã viveu. E quando a minha irmã faleceu, aí deixou essa menina. E isso, tudo isso passava na minha cabeça que iria acontecer comigo e eu também ia deixar a minha filha. Então foi tudo muito difícil. Mas o teu marido sempre esteve ao seu lado. O meu marido esteve do meu lado. Sempre ao seu lado. Esteve do meu lado. E depois da cirurgia, o que veio a acontecer? Os médicos diziam o que é você, você precisou fazer um tratamento. Sim. Porque aí isso já seria... A segunda cirurgia foi já em 2016. Não, foi em 2015 também, em agosto de 2015. Uma foi em maio e a outra em agosto. Ou seja, em dois meses você fez duas cirurgias. Duas cirurgias. Nem tinha me recuperado ainda. Na mesma situação. Na mesma situação. Mesma situação. E depois da segunda cirurgia, o que que disseram para você? E como é que foi esse tratamento, a recuperação? O tratamento já foi mais dolorido, porque a cirurgia já foi um pouco mais extensa. Entendi. A primeira foi um tamanho assim, mais ou menos. Agora a outra já foi mais ou menos isso, porque já teve que alongar mais o espaço. Mas, para a honra e glória de Deus, eu, mesmo com os médicos falando que poderia voltar, eu me entreguei nas mãos de Deus e eu pedi para que Ele me curasse. E isso, graças a Deus, Deus me deu essa resposta. E eu não senti mais de lá para cá. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Onde é que estava Deus em tudo isso? Como é que era a sua fé antes disso? E como é que passou a ser a sua fé durante essa situação? Porque muitas pessoas, na hora da dor, na hora da perda, na hora da enfermidade, questionam-se. Onde que está Deus? O Deus que nós acreditamos, o Deus que nós professamos, nessas horas nós duvidamos da presença dEle, da força dEle, da intervenção dEle. E Ele estava onde nesse momento? Graças a Deus, eu nunca perdi minha fé, padre. Eu sempre, por mais que estava difícil, eu sempre mantive, eu sabia que estava difícil, mas que ia passar. Em algum momento, eu ia superar tudo aquilo. E foi isso que me sustentou. Porque, por mais que tudo se encaixava para uma situação cada dia mais difícil, mas eu tinha fé que Deus estava comigo. E as orações da minha mãe sempre foram muito vivas para mim e me deram muita força. Sempre as orações dela, por mais que ela estivesse longe, que a minha mãe mora na Paraíba. Mas... Como é que é o nome dela? É Maria Vieira. Maria Vieira Batista. Ela deve estar assistindo também. Dona Maria Vieira, um beijo no seu coração. Ela está um pouco que está dodóizinha, minha mãe. Ela sofreu uma queda, quebreu o fêmur. Mas, em nome de Jesus, ela vai se recuperar também. Vai, com certeza. Então, as orações dela, as orações do meu pai, que são muito católicos os dois, têm muita fé em Deus. Então, tudo isso era... Quando eu estava mais angustiada, quando eu estava mais apreensiva, com medo, eram as palavras deles que me davam força. E eu superava o momento difícil. Depois da segunda cirurgia, os médicos te deram um diagnóstico de cura? Te deram um diagnóstico que você precisaria fazer algum tratamento? Como é que foi a resposta dos médicos a partir dessa segunda cirurgia? A resposta do médico continua sempre a mesma. Que poderia voltar. A qualquer instante, se eu passasse por algum momento do qual a minha imunidade viesse ficar muito baixa, poderia voltar. Então, hoje você precisa cuidar dessa situação. Dessa situação. Porque ainda hoje é possível que volte. Eu creio que não. Mas há, sim, a possibilidade de, em algum momento, voltar. Mas eu creio em Jesus que não há de voltar. Não há de voltar. Mas aí você faz ainda hoje, porque isso foi em 2015, nós estamos em 2019, você faz ainda algum tipo de tratamento, alguma coisa, algum remédio? Não. Não uso mais medicação nenhuma. Ela cessou, cicatrizou, não houve nenhum sinal de nada mais. Então, eu não uso nenhuma medicação mais. Mas eu reconheço que era para eu ter feito alguns exames, raio-x, até para ver se está tudo bem. E não fiz mais. Como cicatrizou e não apareceu nenhum sinal, mas eu não voltei mais ao médico. Se quer uma mulher de fé. Entreguei totalmente nas mãos de Deus. Mas também precisa constatar a fé. É, preciso, preciso. E aí, aconteceu de que, passado tudo isso, você tinha um desejo. Exato. É? Exato. Nós vamos para um rápido intervalo e o desejo era de ser mãe. Mais uma vez. Você já tinha a Rebeca. Isso. Mas você queria ser mãe. Exatamente. Passado esse susto, né? Da osteomelite, do cuidado, de tudo mais que precisava. Da sua fé de dizer, realmente, por mais que os médicos digam que não tem cura, que vai precisar cuidar, nada a mais. Você acredita no médico dos médicos. Eu acredito no médico dos médicos. E o coração que veio, esse desejo e vinha de você ser mãe novamente, mas aí teve outras situações que nós vamos conversar no segundo bloco sobre isso. E eu deixo para você essa pergunta, porque será que nós temos fé o bastante para acreditar e dizer, eu acredito no Senhor que Ele vai me curar? Muitas vezes a nossa fé, né, Joana? A nossa fé é aquela coisa assim, eu acredito, mas não tanto. Exatamente. Eu vou ao Senhor, mas devagarzinho. Quando vem a mesma turbulência esmorona, né? A gente baqueia porque a gente não sabe, não tem uma fé estabilizada, enraizada. Mas aconteceu aí mais um outro susto e mais uma outra vitória de Deus na vida do Joana, que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Então não saia daí. E daqui a pouco voltamos com mais gente de fé e com o testemunho da Joana. Daqui a pouquinho a gente volta. Será que a nossa fé, ela é forte o bastante quando vivemos oportunidades de testemunhá-la? São Pedro nos diz na sua primeira carta que todas as situações que fogem do nosso controle são belíssimas oportunidades de nós testemunharmos a fé. Seja ela nas perseguições, seja ela nos momentos de enfermidade, seja ela nos momentos de perda, de morte, de sofrimento, de tantas e tantas outras coisas. Justamente porque quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, é muito fácil dizermos que temos fé, dizermos que temos, que acreditamos em Deus, porque vamos muito tranquilamente buscá-lo. Me lembra, Joana, muitas vezes em alguns momentos, um poema que é aquele da pegadas na areia. Quando estava tudo bem, a brisa suave, eu caminhava na praia com Jesus, olhava para trás via duas pegadas, a minha de Jesus, ele está comigo, mas está tudo bem. De repente o tempo começa a fechar, as ondas começam a ficar mais fortes, a tempestade, o vento, a chuva, isso, a escuridão, os relâmpagos, olho para trás só tem uma pegada, Senhor, onde o Senhor está? Aí ele vai falar ao coração dessa pessoa, você olhou e viu uma pegada, mas não, era a sua, eram as minhas, porque eu te carregava no colo. Como isso é difícil, porque quando parece que o turbilhão de coisas está acontecendo, parece que nós não sentimos mais a presença de Deus. A gente se sente muito só. Nesse momento a gente acha que o mundo vai ali e abriu uma cratera e você vai cair. Você viveu isso, nesse momento? Vivi. Por mais que você fosse e é uma mulher de fé, você sentiu essa solidão? Sim, senti, senti, porque além dessas situações que eu comentei, que eu já falei, então, assim, veio a perca da minha irmã, né? Então, era onde eu me sentia acolhida pela minha irmã, assim, a gente tinha uma outra, eu passei a me sentir só, por mais que eu tinha meu marido e meus pais estavam longe e aqui eu me sentia só, porque a minha irmã tinha ido para o colo do pai, né? A sua filha nasceu em 2009. Isso. A sua irmã faleceu em 2010. Então, a sua menina tinha um ano. Um ano e três meses. Um ano e três meses. E aí, esse baque todo, né? A gente fala perder, mas, na verdade, a gente ganha. A gente é um perder para ganhar, né? Porque nós cremos que o Senhor quer que todos nós, um dia, subamos aos céus e nós cremos que do céu temos vários intercessores, principalmente os nossos. E eu creio que ela está lá, intercedendo por mim mesmo. Muitas vezes, eu sinto como se ela estivesse cuidando de mim. Olha que bom. Se ela cuidou na vida, ela continua cuidando de você, só que agora cuidando diretamente com o Senhor na intercessão por você, pela sua vida. Até para que cinco anos depois, porque ela faleceu em 2010, cinco anos depois, ano de 2015, tudo que você viveu aí com a osteomelite, toda essa situação, duas cirurgias em dois meses, praticamente. Período de pouquíssimo tempo de um para outro, né? Só que aí você tinha um sonho. O sonho de ser mãe novamente, né? De ampliar, digamos assim, a filiação. Exato. Você já tinha a Rebeca, né? Mas você tinha o sonho de engravidar novamente. E foi fácil? Foi tranquilo? Não, padre, também não foi fácil. Também não foi fácil. Eu fiz tratamento por dois anos também, até o Miguel vir. Por quê? O que aconteceu? Eu já tinha 38 anos. A minha médica falou que eu fiz todos os exames. Ela me diagnosticou com endometiose também. Tudo isso nesse período, né? Então, eu tomei medicação também para estimular os hormônios, né? E ela me disse que só um milagre mesmo que eu poderia vir a ter outro filho. E aí eu falei para ela... Você procurou... Desculpa te cortar. Você procurou... Primeiro você estava tentando engravidar. Exato. Você e o seu marido estavam tentando engravidar e não conseguiam. Isso. Foi aí que você procurou o médico para saber se estava acontecendo alguma coisa. Exatamente. E aí foi diagnosticado com endometriose. Isso. Que é uma enfermidade que atinge milhares e milhares de pessoas, mulheres, né? Nos nossos tempos, causas ainda não se tem. Por quê? Vamos dizer assim, cada um diz alguma coisa. É. Esses dias eu estava lendo alguma coisa sobre isso. É uma das causas que... É uma das enfermidades, né? Uma das doenças que mais atingem as mulheres dos nossos tempos. Seja pela alimentação, seja pelo estresse, seja pelo ritmo frenético da nossa vida, enfim, tantas e tantas coisas. E aí a mulher, ela desenvolve a endometriose por vários motivos. Mas que infelizmente é um dos grandes, vamos dizer assim, dos grandes ladrões da felicidade de tantas mulheres que infelizmente não conseguem engravidar por causa disso. Eu graças a Deus consegui. Mas muitas mães, muitas mulheres não conseguem, né? Mas aí com a endometriose, era quase que impossível você engravidar. Exatamente. Diz que o que cura a endometriose, por exemplo, é a gravidez. Mas para engravidar não é uma coisa muito simples. É, fica difícil um, né? Para se ter um, precisa do outro. Precisa do outro. Um é a cura do outro, mas um impede o outro. Exatamente. Mas aí você, com 38 anos... 38 anos. É, a médica falou que era quase que impossível. Quase que impossível. Mas e aí, o que aconteceu? Por que... Mais uma vez. Porque o Miguel tá aí, né? O Miguel tá por aqui, a gente pode até... Graças a Deus. Peço a nossa diretora depois, no finalzinho, traz o Miguel pra cá, pra gente trazer, né? Pro Miguel vir. Mesmo que o nosso estúdio aqui esteja um pouquinho frio, mas no finalzinho do programa, aí, faltando uns cinco minutinhos, traz o Miguel, porque o Miguel hoje tá com... Quatro meses. É bom pro Brasil ver o Miguel. Né? Até porque o Miguel é um milagre. Milagre. Segundo os médicos. Exatamente. Mas pra Deus não, porque pra Deus não é impossível. Pois é. Mas aí, 38 anos, não consegui engravidar, óbvio. Por causa da endometriose. Você fez algum tratamento e mesmo assim não dá? Fiz, tomei alguns remédios. E aí, ela, depois de todo o tratamento, ela falou, fica a... Eu não tenho mais nada a fazer pra você. Tudo que eu tinha que fazer foi feito. Então, agora só um milagre. Aí eu falei, eu vou me entregar nas mãos de Deus. Se for da vontade de Deus, que eu tenha mais um filho, com certeza ele vai me dar. Isso foi no mês de fevereiro de 2018. Em junho de 2018, o Miguel apareceu. Simples assim. Simples assim. Eu falei pra Deus, Deus, é o meu desejo. Mas pra que o meu desejo seja realizado, eu preciso que o Senhor me capacite pra isso. Porque eu quero ter mais um filho, mas eu quero esse filho se for pra ser do bem, se for pra ser da sua vontade. Desejei muito esse filho, mas eu sempre falei pra Deus. Eu quero o Senhor, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Que venha pra ser um filho abençoado, ser um filho que venha pra ser do bem. Sempre pedi isso pra Deus. Em todas as minhas orações que eu faço, eu entrego eles nas mãos de Deus, consagro, e aí ele é Nossa Senhora. E disse pra ele, que seja feita a minha vontade, mas antes que seja feita a sua vontade. Essa foi a sua oração de fevereiro a junho. De fevereiro a junho. Aí dia 21 de junho, eu me senti mal. Aí já tava, sempre que ia escovar o dente, algo estranho. Aí falei, vou comprar o teste, vou ver o que que é. Porque até aí a médica me falava que eu não tinha mais possibilidade. Aí comprei o teste. Por mais que a palavra da médica dissesse isso, você acreditava? Eu sentia. Eu sentia que isso não tinha empecilho. Que numa hora ou outra Deus ia me presentear com isso. Eu sentia isso. Eu sentia. Era uma certeza de fé. Uma certeza de fé. Que iria acontecer. Exatamente. Então eu sempre pedia pra Deus, sempre, todas as minhas orações eu pedia pra Deus. Mas sempre deixando que Deus agisse conforme a sua vontade, não a minha. Nesse tempo, você também conheceu um grupo. Exatamente. Foi nesse intervalo, em janeiro de 2018. Eu conheci a dona G, que é uma senhora que faz parte do grupo das mães que oram pelos filhos. Esse grupo, ele estava iniciando ainda. Ela estava ainda montando, ainda... Você participa de que paróquia? Na paróquia Santo Expedito, na Diocese de São Miguel Paulista. Santo Expedito. Isso. Então esse grupo estava lá, iniciando? Ela estava iniciando, ela estava começando, ela estava conhecendo ainda como que funcionava. Então ela me convidou. Eu não a conhecia, mas assim, conhecia da igreja, mas não tínhamos convívio de conversar. Só a conhecíamos da igreja mesmo. E aí um dia ela me perguntou se eu tinha interesse de participar. Ela estava criando esse grupo, era um grupo novo. E ela, se eu tinha vontade de participar do grupo. E aí eu falei pra ela que sim. Que pra mim... Eu não conhecia, mas pra mim era algo novo e eu gostaria de participar. E aí começamos. Começamos rezando os textos aos sábados, que o texto é celebrado aos sábados na igreja. E um dia na semana é na casa de um dos integrantes. De um que participa do grupo. De um que participa do grupo. E com... Depois dessa participação, desse... Desse convívio no grupo, a minha fé também foi cada dia mais aumentando, né? Porque a fé da gente é assim. Se a gente pratica ela, a tendência dela é aumentar, né? Sim. Então a gente... Eu sempre me considerei, assim, de fé. Mas a gente nunca acha que a fé da gente é tanto quanto a gente gostaria de ter, né? Sempre é pequena. Por mais que a gente ache que tenha fé, ela é sempre muito pequena. Sim. E aí com a participação no grupo, me despertou muito. Me deixou, assim, acreditada que isso poderia me fortalecer e fazer com que Deus estivesse mais presente na minha vida. E meu filho viesse. Isso foi em janeiro. Em janeiro que eu conhecia. Em janeiro você teve o diagnóstico, digamos assim, de que realmente você não poderia ser mãe, mas você já estava participando desse grupo, você já estava rezando. Isso. Como é um grupo que ora pela... é o grupo das mães que ora pelos filhos. Mães que ora pelos filhos. Você estava rezando pelo filho que ainda você não tinha. Que ainda não tinha. Eu gostaria de ter. E gostaria de ter. Isso. E junho você... E pela minha filha que já tinha também, né? Pela filha, claro, que já tinha. E em junho você tem a resposta do exame positivo que você estava grávida. Exatamente. E dia 28 de junho eu fui conhecer a Canção Nova mesmo, que eu também não conhecia. Então foi tudo... Você já foi grávida. Já foi grávida. E agradeceu. Quando você descobriu, você estava com quantos meses? Quantas semanas? Estava com seis semanas. Seis semanas. Seis semanas. Isso. E aí você foi a médica que disse pra você que você não poderia ser mãe? Foi. No mês de julho, no início de julho, eu voltei. Aí a minha filha foi comigo. Quando a minha filha abriu a porta do consultório, eu já fui falando pra ela. Minha mãe está grávida. Aí ela, jura? Eu não acredito. Eu falei, pois é, doutora. Aqui estou eu com o meu filho, esperando o meu filho na minha barriga. E aí ela ficou um pouco surpresa, pelo fato dela ter me dado o diagnóstico há tão pouco tempo, né? Em fevereiro que ela tinha me dado esse diagnóstico. E aí eu falei pra ela, eu me entreguei nas mãos de Deus. Eu sei que tudo que você tinha que fazer, você fez. Mas Deus fez o que realmente faltava ser feito. Deus era maior que ela. Exatamente. Deus é maior que ela. Com certeza. E aí a gravidez foi tranquila. Super tranquila. Graças a Deus não tive nenhum contratempo no meio dela. O seu coração, frente a todas essas bênçãos, essas graças que Deus tem feito na sua vida. Hoje, muitas pessoas que não conhecem a Deus ou desconhecem o nosso Deus no momento da dor, no momento do sofrimento, na aprovação, enfim. O que o seu coração traz hoje, frente a tudo que você viveu? Hoje eu só tenho que agradecer, padre. Por tudo que eu vivi, por tudo que... Todas as dificuldades que eu passei, eu sei que eu só tenho que agradecer a Deus. A gente sempre pede, porque a gente é ingrato com Deus. A gente nunca está satisfeito com tudo que Ele nos dá. Mas eu reconheço que Deus foi muito generoso comigo. E tudo que eu precisei e gostaria de ter tido, Deus me deu. Foi uma experiência maravilhosa, porque eu senti que eu não estou sozinha. Vamos deixar o Miguel entrar aqui. Traz aqui o Miguel. Pode vir aqui. Essa é a Rebeca. Dá um abraço aqui no padre, Rebeca. Essa é a Rebeca. Tudo bem, Rebeca? Tudo bem? Senta ali do lado da mamãe. Essa é a dona G. Deus abençoe a senhora. Amém. Pode sentar aqui. E esse é o Miguel. Exatamente, padre. Esse é o Miguel. É o fruto do meu segundo milagre. O nosso milagre, que está aqui. A dona G, que também ajudou muito você neste tempo. Isso. A rezar pela Rebeca, que já tinha. Rebeca passou até batom para aparecer na televisão. Olha que coisa chique. E o Miguel, que está ali, dormindo, graças a Deus. Hoje com quatro meses. Quatro meses. Fez ontem. Segunda-feira, dia 24. E olhar para o Miguel e ter essa experiência de contemplar o milagre de Deus, que poderia não ter vindo. Exatamente. É. Nós, que muitas vezes não entendemos o desígnio de Deus, e podemos dizer muitas vezes que, ah, mas eu pedi tanto e por que Deus não deu? Pode acontecer de muitas pessoas que estão nos assistindo agora, de se sentirem até menor. Mas eu tenho pedido tanto e Deus não me deu. E você pediu, e você rezou, e Deus deu. Aí entra a nossa docilidade também em dar a Deus o nosso devido louvor, independente do que Ele nos dá. Exatamente. Ele sempre nos dá o melhor. Exatamente. É isso que eu sempre agradeço a Deus. Porque a gente é tão pequenininho. Às vezes a gente sabe que a gente é tão ingrato com Deus. Mas Ele está sempre nos agradando, sempre nos presenteando. Joana, eu quero te agradecer muito, seu testemunho. Você ter vindo, você ter trazido parte da sua família. A Rebeca, o Miguel, a Dona G. O ente firme lá, viu, Dona G? O ente firme. A senhora está sem microfone. Não vão ouvir a senhora, mas que Deus abençoe também o seu trabalho, a sua missão lá. A senhora pode tocar já no fruto do grupo, no fruto daquilo que esse grupo, e não só este, mas esse é um grande movimento, graças a Deus, das mães que oram pelos filhos. Tem feito no Brasil e no mundo já, em tantos outros lugares. Deus abençoe vocês. Amém, amém, amém. E que você também pode acompanhar este e todos os outros programas, gente de fé e não só, mas todos os programas da TV Canção Nova, que neste ano está comemorando os seus 30 anos. São 30 anos de evangelização, são 30 anos levando a palavra de Deus através da TV Canção Nova. Você pode nos ajudar também, se tornando um sócio dessa obra, para que nós possamos levar ainda mais longe testemunhos como este, que com certeza ajudam tanto, tanto as pessoas. Deus abençoe você e até o nosso próximo programa, aqui ou em qualquer outro momento que você acompanha pelo Canção Nova Play, nosso canal no YouTube. Joana, Deus te abençoe. Amém, padre. Muito amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.